Tô fazendo nada Vamos comer água Tô pedindo a cucaracha Tô pegando tudo Eu tô comendo árvores Ao final de segunda Puxo pra lua, tudo o melhor pra fazer Gente, grava minha vida que virou chão Tô comendo a mente do básico Lá com cucaracha Ele só leitou O bravo só não há nada de escada Não tô fazendo nada Vamos pra mansão E hoje eu tô doidinho Por esse rabetal Me chama Marcelinha A Maria Sonia O mole tá burrando Você tá doido, meu trem mal Tô pegando tudo Eu tô comendo água